Se bota a cara, tu não arruma nada Sobe setenta nois em guiça abarca Olha por céu, tu vai ver o estressante Escutando um barulho da quarta voada Puta safária, quem é bolso na zara? Brota na base, barfura, cutrela Tem bola chata no pico da gota E tem meu fogo doidona de barra Se bota a cara, tu não arruma nada Sobe setenta nois em guiça abarca Olha por céu, tu vai ver o estressante Escutando um barulho da quarta voada Puta safária, quem é bolso na zara? Brota na base, barfura, cutrela Tem bola chata no pico da gota Gritando meu fogo doidona de bala Tu digo louca, nessa piranha joga Ela gostou que eu tô portando as joias Soltando o baile, fumando balão Chegou no copão, mandado no mato É só pit de raça no claro, no escuro Tropa do homem, nós tá puto e bruto Cês olham a minha cara no caderno Agora cantou forte, cês querem tá junto Toda semana eu tô gravando hits Diz que piranha dentro da suíte E vencimando lá, que está ali Agulho, preto, nevo, sirigo, machedo Fora Jopop, emalho, mozo, bigolaro Baby, coach uma vez, estã, velho, vai traco Ando, suprime, rouve, te o velho, vai te Até que, ó, no fio Até que, ó, no fio Até que, ó, no fio Até que, ó Até que, ó Tchau, tchau, tchau Obrigado.